Nós estamos aqui com o ex-atleta Nonato E Nonato, apesar de Praia Norte ter sido eliminado Conte aí seu recado Em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus Por a gente estar vivo, todo mundo Você, Portal Antônio Vera, por fazer essa transmissão E dizer para meus amigos de Praia Norte, torcedores Hoje eu sou torcedor Para meus atletas, seleção de Praia Norte Que não fica abatida, porque eles são o atual campeão Hoje a gente perdeu no jogo dentro de casa, nos pênaltis Não quero que nenhum fique abatido, nenhum Já falei para cada um, cada um, que são heróis Eles fizeram história no ano passado E fizeram história esse ano Esse ano nós estamos saindo nas quartas de finais Uma coisa que o Praia Norte, a seleção de Praia Norte, nunca fez na vida Então hoje eu só tenho a agradecer ao prefeito Pelo apoio que tem dedicado o esporte da seleção de Praia Norte e o municipal E dizer para vocês, meus atletas da seleção de Praia Norte Que fique alegre, fique triste não Porque em futebol um vence e um é derrotado Já fui muito vencedor, fui muito derrotado Mas eu quero dizer para vocês, cada um de vocês da seleção de Praia Norte Muito obrigado pelo esforço Vocês fizeram bonito E sempre vão fazer bonito Parabéns, seleção de Praia Norte Do A a Z, para não esquecer ninguém Comissão e tudo Meus parabéns pra Norte E nós estamos juntos no próximo ano Aqui são as palavras do atleta Nonato O Nonato está agradecendo aqui pela temporada E só lembrando que ele é um dos campeões Ele é um dos melhores jogadores aqui do Bico do Papagaio Junto com o Eduardo, né O Eduardo Piranara Que ele está aqui com nós aqui, viu E só lembrando que E só lembrando que Que essas aqui são as palavras de gratidão dele Para com a seleção, viu Tchau Tchau